Pensa numa empresa que tem as menores taxas do Brasil, para CPF ou para CNPJ. E essa empresa não tem limite mínimo de faturamento, não importa quanto você fatura com o seu negócio. Você pode utilizar as máquinas de cartões dessa empresa. E essa mesma empresa te dá duas possibilidades de taxas diferentes. Uma para receber na mesma hora e outra para receber com um dia útil. Parece utopia, né? Mas não é. Estou te falando das máquinas de cartões IL. E nesse vídeo eu vou te apresentar todos os detalhes relacionados às taxas IL. Ficou interessado? Vamos para o vídeo. Antes de mais nada, dois recados para você. Ficou com dúvida? O meu WhatsApp está à sua disposição. Nesse código QR, no rodapé do vídeo e também na descrição. Segundo, tem link para compra com desconto exclusivo aqui na descrição do vídeo. Mas é como eu sempre digo, acompanhe o vídeo, entenda os detalhes. E lá no final, se você entender que deva, faça o seu pedido. Olha, a IL tem se tornado a queridinha do Brasil, viu? Por conta das taxas mesmo. A gente sabe que as taxas de transações é o único ponto que tira dinheiro do seu bolso. Então não faz sentido você pagar taxas altas só porque você gosta de empresa A ou empresa B. O que faz sentido é você pagar as menores taxas, que é exatamente o que a IL está propondo para você. E para ficar tudo muito claro essa questão das taxas, eu vou colocar um painel na tela para você acompanhar comigo todos os detalhes de taxas aqui da IL. E depois eu te falo dos leitores IL para você entender todos os detalhes. Taxas na tela, vamos lá. É importante dizer que todas as taxas que você está vendo são válidas para CPF e para CNPJ. Eu vou começar aqui com as taxas D mais uma aqui na IL, que são as menores taxas do Brasil. O débito 1,39, o crédito à vista 2,96 e o parcelado em 12 vezes, que é a cereja do bobo aqui na IL, né? 11,07. Olha, a IL está de parabéns com essas taxas aqui, viu? Você também está vendo as taxas em duas vezes, três vezes, quatro vezes. Se você quiser, você pode dar uma pausa no vídeo agora para conferir os detalhes de todas as taxas bem detalhadamente. Agora eu vou para o painel do lado. Olha só, D mais zero para receber na mesma hora. O débito não muda, 1,39. Crédito à vista 3,51. Crédito parcelado em 12 vezes fica por 12,39 para receber na mesma hora. No formato D mais um, assim como no formato D mais zero, você também tem a possibilidade de vender em até 18 vezes, conforme você está vendo agora nos dois painéis que estão sendo sinalizados para você. Tanto no D mais zero, quanto no D mais um também. Olha, tem mais uma informação importante. No formato de recebimento em um dia útil, as vendas no Pix, com código QR na tela da máquina, é de 0,99. E as vendas no Pix para o formato de recebimento D mais zero, que é para receber na mesma hora, a taxa é de 0,45 nas vendas no Pix na tela da máquina. Taxas bem atraentes, não é? Eu gosto muito das taxas EL, pessoal, e recomendo para você, porque a EL tem se mantido com ótimas taxas já há um bom tempo no mercado, viu? Portanto, vale muito a pena. E os links da descrição vão te dar 25% de desconto para comprar sua máquina de cartão EL. Mas não terminou o vídeo ainda, acompanha o vídeo até o final. Agora eu vou te falar das bandeiras de cartões que a EL aceita. Bandeiras na tela. Está aparecendo para você agora as bandeiras que a EL aceita. Olha só. Visa, Mastercard, ELO, American Express, Cabal, Hipercard, Hiper, Alelo, Sodexo, Ticket, VR, Ben, Diners Club, Up e também Personal Card. Além das carteiras digitais como Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay e também recebimentos no Pix. A EL trabalha com três formatos de leitores diferentes. A EL Pro, a EL Smart e a EL Mini. Lembrando que os leitores EL são leitores do PagBank. Só para você entender o raciocínio, a EL é uma subadquirência ligada ao PagBank. Ou seja, ela utiliza a estrutura PagBank, os leitores PagBank, a modernidade PagBank para te oferecer boas condições em taxas. Olha que interessante isso, né? Então eu vou começar aqui com a EL Pro, que é uma máquina de cartão completa aqui na EL, tá? Ela vem com cinco bobinas de papéis extra, conforme você está vendo aqui. E essas bobinas de papéis, na medida que forem acabando, a EL manda mais para você de forma gratuita, tá? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Vem com adesivo com as bandeiras de cartões que ela aceita. Adesivo em relação à recarga de celular, que você pode fazer na tela da sua máquina. E toda recarga que você fizer, você ganha 2%. Não só com a EL Pro, mas também com os outros modelos de máquinas EL, também é possível fazer recarga. E todos eles você ganha 2%. Cabo de carregamento, plugue de tomada, manual de instruções e a máquina de cartão com cinco anos de garantia, tá? E o mesmo se aplica aqui para a EL Smart. Mas a EL Smart é uma máquina mais robusta, mais completa e que tem uma duração maior de bateria. Ah, deixa eu te falar que eu esqueci. A duração de bateria aqui na EL Pro é estimado em 12 horas. Aqui com a EL Smart é estimado em 16 horas. Mas é 16 horas de utilização frequente. Aqui 12 horas de utilização também frequente. Se você deixar a máquina em stand-by, que é aquele modo que a máquina fica ligada, mas sem utilizar, ela tende a durar até dois dias e meio. E ela tende a durar até dois dias aqui. Aqui na EL Smart você também recebe cinco bobinas de papéis extra. E na medida que forem acabando as bobinas, você também recebe mais de forma gratuita, tá? Você não precisa comprar essas bobinas. Pode ficar tranquilo quanto a isso. A EL Smart também vem com cabo de carregamento, plugue de tomada. E ela também vem com todos os acessórios que a EL Pro vem. Eu só não coloquei todos os acessórios aqui na mesa, porque senão ia ficar muito cheio de coisa para você ver. Mas a EL Smart também vem com adesivo, com as bandeiras de cartões que aceita, adesivo de recarga e também manual de instruções. Quase que eu esqueço. A EL Smart vem com chip de internet 4G. Processa vendas muito rápido e ela tem o melhor desempenho por conta disso, tá? Mas a EL Pro também vem com chip de internet 4G, que dá um desempenho ótimo para a máquina. Mas eu falo que difere porque a EL Pro é um pouco diferente da EL Smart por conta do sistema operacional. Aqui a gente tem um sistema Mamba e aqui a gente tem um sistema Android. Que o Android possibilita você colocar mais aplicativos, caso você queira, e caso também a EL aprova esses aplicativos. Aqui na EL Pro não é possível inserir aplicativos, somente os que já vêm instalados nela, tá? Porque são sistemas operacionais diferentes. A EL Mini vem com chip de internet 2G. É a que tem o menor desempenho em relação ao chip de internet. Porque o 2G, ele tem a qualidade de sinal um pouco menor do que a gente está acostumado com o celular, que na maioria das vezes é 4G e alguns modelos até 5G. Então tem essa diferença. A EL Mini também aceita conexão por Wi-Fi, a máquina acende o visor, tem cabo de carregamento, plugue de tomada, adesivo com as bandeiras de cartões que aceita. E a EL Mini, obviamente, não precisa de bobina de papel, então ela não vai com bobina de papel. Mas a EL Mini, a vantagem dela é que ela é a mais barata de se comprar aqui na EL. E não importa qual modelo de máquina de cartão você escolhe aqui na EL. Você tem acesso às mesmas taxas. Tanto as taxas para D mais 1, que é para receber em um dia, quanto as taxas para receber na mesma hora, que é o famoso D mais 0. Beleza, Rafael? Mas se eu comprar uma máquina de cartão em EL, como é que eu faço para ativar a máquina de cartão e utilizar ela? Esse detalhe é importantíssimo. Comprando a máquina de cartão EL pelo portal EL, que está aparecendo agora na imagem para você ver, você precisa também enviar os seus dados para a EL. Dados complementares, dados de documento mesmo, tá? Por quê? Porque a EL vai abrir uma conta digital para você no PagBank, para você utilizar a máquina de cartão EL com a conta que a EL abriu para você no PagBank. Mas pode ficar tranquilo, que a EL te manda tudo por e-mail, para você poder utilizar a sua máquina de cartão na conta PagBank aberta pela EL. Eu falo isso porque é muito comum o usuário da base PagBank, que já tem a máquina PagBank, que não comprou pela EL, vir tentar se cadastrar na EL com a máquina de cartão já comprada para tentar ter acesso a essas taxas. Essa pessoa não vai conseguir, porque esse é um critério que precisa ser seguido dessa forma. Se ficar com dúvida, o meu WhatsApp está à sua disposição, no código QR, no rodapé do vídeo e também na descrição. Beleza, a EL abriu a conta para você, mandou os dados de acesso e você já recebeu a sua máquina de cartão no seu endereço. Como é que você ativa a sua máquina de cartão? É o que eu vou te mostrar agora. Agora eu estou compartilhando com você a tela da minha conta PagBank, para você entender como é que ativa a sua máquina de cartão assim que ela chegar no seu endereço. E não importa, pode ser a EL Pro, a EL Smart ou a EL Mini. O procedimento é exatamente o mesmo, tá? Tela inicial do aplicativo PagBank, você vai clicar na opção Vendas, está sendo sinalizado para você agora aqui. Na sequência, Gerenciar Vendas, Configurar Maquininha e Ativar. Está vendo que apareceu um código de ativação aqui para mim? Para você, obviamente, o código vai ser diferente, tá? Eu só estou te mostrando onde que você vai para ter acesso a esse código de ativação. Aí você vai pegar esse código, inserir na tela da máquina e apertar a tecla verde. E pronto, a máquina está ativada e você já pode fazer suas vendas. Agora, deixa eu responder uma dúvida muito comum aqui também. Rafael, eu comprando a máquina de cartão EL, no link de pagamento eu vou ter as mesmas taxas da maquininha EL? Não, pessoal. As taxas EL são exclusivas para as máquinas de cartões EL. Lá na conta PagBank, você vai ter acesso a vários recursos, o link de pagamento, envio de boleto e várias outras funcionalidades da conta PagBank. Mas, repito, as taxas EL não se aplicam para os links de pagamento lá na conta PagBank. Bom, eu penso que ficou tudo muito claro para você. Se você ficou com alguma dúvida que você esperava ouvir nesse vídeo e não ouviu, deixe seu comentário ou me chame pelo meu WhatsApp. A minha intenção aqui é trazer vídeos que possam te ajudar e vídeos que sejam completos, que te falem de A a Z, tudo que você precisa saber sobre a empresa. Mas, num contexto geral, a EL tem ótimas condições em taxas, as menores taxas no parcelado do Brasil. Falo isso sem medo de errar, porque a gente está aqui em cima do lance acompanhando as principais empresas do segmento e, com certeza, adquirindo as máquinas da EL, você vai estar fazendo uma ótima opção de escolha. Links para compra na descrição do vídeo. O meu WhatsApp está à sua disposição. Eu agradeço por você ter acompanhado esse vídeo até o final. Eu sei que é um vídeo um pouco extenso, mas eu sempre gosto de deixar tudo muito claro nos vídeos que faço. É por isso que ele tende a se estender um pouco. E deixa eu fazer aqui uma chamada. Se você tem algum amigo que utiliza a máquina de cartão e não faz ideia as taxas que está pagando, cara, compartilhe esse vídeo com ele, que, com certeza, você vai ajudar muito o seu amigo. Pelo menos para ele entender as opções boas que tem no mercado e que ele faça a melhor escolha possível também para o negócio dele. Entendeu? Nesse vídeo é isso. Agradeço mais uma vez por você estar aqui. A sua inscrição é muito bem-vinda. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá. E eu te vejo no próximo vídeo.